O que é o Kiko? O que é o Kiko? O que é o Kiko? O Kiko é a Bíblia? O Kiko é o Kiko. Eu estou a imaginar o gajo dentro do tanque com uma manivela a dar ao Kiko. Para virar aquela treta à mão, para ser mais rápido. O inimigo foge um bocadinho para a direita e os alemães já fomos. Nunca mais o encontras. Foi como eu te disse. O primeiro tanque desses que saiu cá para fora. Quando eles viram o tanque a passar. Quando ele começou a virar a torre para atingir no gajo 45 graus. Quando acabaram os 45 graus tinha acabado a guerra. Foi o tempo que demorou a virar os 45 graus. O Kiko é um pequeno. 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 Não, não. São uns pequenos com um canhão enorme. Enorme, fininho, mas comprido. Cheira-me que é o pé-migo. O Kiko é um pequeno. O Kiko é um pequeno. O Kiko é um pequeno. Não, não. Não, não está. Fogo, não acertei a ninguém, meu caralho, não vou mandar outra vez, já sabes que eles vão ali para a montanha. Ok, um gajo nosso foi destruído, mas eu não consigo ver de onde é que veio. Oh Ricardo, só para confirmar, quando fazes pontaria agora, quando fazes pontaria agora aparece uma cena, não é? Está a pedir o alcance. Exato. Está a destruir um gajo. O grado está ali, dois ao lado direito. Marca. Eu não consigo me engano. Apontas para lá com o cursor do rato e carregas na tecla que tu esqueces. Exatamente. Ou seja, quando o vir, passo mira para ele, regra a tecla. Sim, a tecla que tu escolheste. Não tens que ouvir. Tens que meter o cursor do rato quando queres apontar. Não pode apontar para lá nenhum, apontar para a frente ou para trás. Apontas para o chão? Não, tu, para onde tu, aviso o gajo, tu apontas para lá e clicas. Não é o gajo que tem que apontar para lá, és tu. Mas como é que eu sei que ele vai apontar para a frente? Oh, rico. Não és tu, cara. Apontas mais ou menos naquela direção com o teu tanque. O inimigo está ganhando. Imagina que está um gajo mais ou menos à tua frente e eu pingo assim. Viste? Há um gajo ali nas montanhas. Eu pingo. Olha, passou um gajo para aflar, cuidado. Oh, carago. Pinga, Rui, quer para saber onde é que ele anda? Tens vários. Ok. Eu já estou a tomar... Opa, ainda estou a 40 e tal quilômetros de distância. Estão vários gajos, cuidado. Vários gajos e montos de aviões. É. Opa, falhei. Eu acho que eles vão nos flanquear, cuidado. Exatamente, é isso, cara. Mas olha que eles vão flanquear. Já passaram vários para a esquerda, cuidado. Vou te esperar o que seria para você. Já estão vários. Está um furo. É isso que euizo nessa corrida É isso que eleially adoré. E, eu acho que você... Tudo pronto depois era pequeno. Já está aqui no final para a esquerda é uma movida de frente. Opa, não consigo avançar aqui sozinho. Eu já estou a ir, mas o medo é a merda dos aviões. Ok, já andam aviões nos nossos atrás deles, por favor. Ô Rui, se vira algum pinga que é para eu saber mais ou menos onde eles estão. Ok, está um tanque nos nossos. Eu vou aproveitar, vou avançar um pouco. Eu acho que estou a ser destruído, vou arriscar de querer agora. Vou avançar um assinado. Ok, ta aqui em um, ta aqui em um. Ok. O gajo conseguiu fugir. Tá foi. Acho que está um gajo nas mentiras. Pega um do lado. Pega um do lado. Ainda está um gajo no nosso palco. Não pode precisar. Já foi. Quando já foi? Olhando-me aquilo assiste. Eu vou dar um bocado de suporte ali no ar. Opa, está aqui em um gajo. Está aqui em um gajo. Oh, eu tenho que reparar agora. Está aqui em um gajo. Está aqui em um gajo. Eu gostava de ter ajudado, Anima. Não posso comer. Desculpa, tu gostas de me sofrer. Ok, acho que vem aí outro gajo. E eu ainda estou a reparar. Ah, meu. Vou vim por uma peça de artilharia. Está mais que um gajo a defender o ar. Eu estou a arriscar um caralho. Eu vou me prender. Eu estou a arriscar um caralho. ataca. Ah, apá! Fudeu o canhão outra vez. O que é que vai atacar? Tá bom Ele vai me destruir Com certeza, só tem um gajo vivo Estão aqui dois e dois sim Nunca na vida eu iria conseguir reparar o tanto O da-se está aqui um daqueles grandes Daqueles premium Aquele que tem dois canhões e o caraca Foram para o B eles, foram capturar o B Já mandei a artilharia para lá Vou tentar ir para lá Eu vou tentar, meu Não vai ser fácil, pelo menos passaram dois por mim E um deles é aquele bigalhão Aquela porcaria tem para aí duas ou três torres de metralhas, canhões É que ali não, me parece uma banheira Não sei Eu vou até estar chegando Ok, está ali uma anti-aérea a foder os nossos aviões Ok Eu vou ver se consigo ir lá destruí-la Estamos a perder Aqui um gajo de avião que chocou bem Estamos a perder certo Eu sei, estou agora a ir para lá mas estou um bocado distante ainda Estou perto do B O gajo que tu falaste de avião Ricardo é que é o Ghost Leader? Não sei que eu tirei o up mas é o gajo que vai a fim Estás a fazer sempre ele ir acima e vai a fim Estás a deslocar Estás a metralhada nos gaios Estás a deslocar Os gaios jogarem por isso Eu tenho um tempo Ele faz manobra com o avião Não é como nós Eu faço mesmo uma curva perfeita Estás a insinuar que eu não faço uma curva perfeita no ar, no meu avião. Há muita gente que confunde o meu avião com um OVNI perfeito. Caralho, esta chuva de artilharia quase que me acertava, passou um raspão no cabelo. Ateba na antena. Estou a tentar ir para o C, mas é lá que estavam os tais gays todos que eu falei. Não sei se vou conseguir fazer alguma coisa, mas vou tratar. Eu vou tentar deixar o gays. Rui continua a acampar. Espera ai está com gays. Estou a vê-lo. Está bem. Está bem. Não tem hipote contra o tio, caraca. Eu não tinha hipote, só que eu tive um piso. Digo já. Porque ele estava até próximo há muito de mim. Está a queimar roupa. Aquela feria furava. Estou a tentar acampar um bocadinho. Mas daqui a pouco vou ser atacado pela peça do... Tanto que era. Opa, foda-se lá para a merda da pedra. Que não me deixa alinhar o tiro. Estes ali é um deles, não é? Não está. Ok, destruí o gays. Não, não destruí nada. Oh, eu não acredito. Este gays é uma vista do caraca. O tal... ME2. Oh, já não consigo fazer nada. Vou ao hangar. Venho à feria. Pô, tem 448 pontos e não consigo chamar nada. Outro. Forro. Estou até casa, não é segundo mim. Ah, gostaram que o gays está por trás daquela pedra. Ah. Por detrás do lado direito. Ah, estou vendo? Já, está. Tem. Oh, gra... E aí